Mas, Fê, é essa hora no Facebook? Ai, gente, qual o problema? Estou fazendo mais notícias. Acabei de dar um exercício de complica na Ucrânia. Na atualidade, muito bem. Olha só, vou lançar um desafio. Para você que vive na internet, o post do primeiro-ministro da Ucrânia é uma crítica ao ato benicista em si ou ao governo russo? Ei, sou Giovana! Você está preparada para o Enem? Para o Círculo Desafio Descomplica. Para quem descubra. Enem?